Hey, censuradas! Cara, ninguém merece passar perrengue em viagem, né? A gente passa horas e dias se programando pra sair tudo perfeito, mas sempre tem aquele imprevisto com potencial de atrapalhar tudo. São tantas surpresas que às vezes a gente não tem o que fazer. Por outro lado, tem muitos perrengues que podem sim ser evitados, viu? Basta ficar ligado nas dicas de hoje. Então, já deixa o seu like e vem comigo! Vocês sabem que eu sou totalmente apaixonada por viajar, né? Sempre que der, eu tô viajando e trazendo vlogs das minhas aventuras aqui pro canal. E nessas viagens, eu fui aprendendo algumas manhas pra me ajudar a evitar passar perrengue. Então, nada melhor do que eu vir repassar esses truques pra vocês. Quando você estiver se preparando pra uma viagem, tem algumas coisas muito importantes que você tem que fazer. Como fazer uma cópia de todos os seus documentos. Tanto impresso, como no seu e-mail ou um pendrive. Enfim, é bom você ter os seus documentos em vários lugares. Caso você perca o que tá na sua mão, ou aconteça alguma coisa, estrague, ou esqueça onde tá, você sempre vai ter uma segunda, uma terceira opção. Outra coisa muito importante, que nem todo mundo sabe, e isso pode causar um grande transtorno. Pra você viajar pra Europa e pra alguns outros países, você precisa de um seguro de saúde obrigatório. Tem algumas empresas que são especializadas nisso. Se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão achar facilmente. Eu não vou indicar nenhum aqui, porque eu nunca precisei, de fato, usar o seguro. E fiquem cientes disso. É um preço que você vai pagar, não é barato. Ele é de acordo com o tempo que você vai ficar viajando, os dias. E, provavelmente, você não vai usar. Você só vai pagar por ele, e isso é muito frustrante. Mas, por outro lado, também é muito bom. Porque se você precisar usar, significa que você teve algum problema de saúde. Então, é melhor se frustrar e não usar. A próxima dica é, leve um cadeado pra sua mala. Eu sei que tem muita gente que não usa. Mas, você não sabe como é que funciona o hotel onde você vai ficar. Você não sabe se entram várias pessoas no seu quarto. Você não sabe se você, às vezes, vai estar num hostel. É sempre bom você ter uma segurança na sua mala, pras suas coisas. E, outro ponto importante, é que não pode ser qualquer cadeado. Quer dizer, depende de onde você for. Se você for pros Estados Unidos, por exemplo, ele tem um cadeado específico que você tem que usar por conta do aeroporto. Se você não usa esse cadeado, que tem esse símbolo que eu vou deixar aqui na tela, o pessoal do aeroporto pode arrombar o seu cadeado. Já esse cadeado específico, eles têm uma chave lá no aeroporto. Então, se eles precisarem abrir a sua mala, eles vão abrir e fechar ela novamente. Ela não vai ficar desprotegida. Você não vai perder o seu cadeado. Ainda falando de cadeado, se ele tiver chave, geralmente ele vem com mais de uma. Eu sugiro que vocês fiquem com uma e deem outra pra alguém que tá viajando com você. Ou guarde em um lugar diferente, porque caso você perca a sua, você vai ter uma segunda opção que não vai se deixar na mão, né? Outro ponto importante é você levar um adaptador de tomada universal. Tem vendendo em vários lugares hoje em dia. Não deixe pra comprar no aeroporto, porque é extremamente caro. Então, procure antes da viagem na internet ou em alguma loja na sua cidade. Com certeza vai ser mais barato. Porque você pode chegar em outro país e é aclamado a ser totalmente diferente. Você nunca ter visto aquilo na sua vida. E aí você pode acabar sem carregar as coisas. É claro que eles têm no hotel. Eles geralmente têm um adaptador no hotel pra emprestar. Mas também tem outros hóspedes, né? E às vezes todo mundo já pediu antes de você e você vai ficar sem. Pode ser de madrugada, não tem loja aberta. E você vai ter que esperar até outro dia pra carregar seus dispositivos. Outro truque legal é você levar a sua mala vazia. Porque provavelmente, muito provavelmente, você vai querer trazer coisas da viagem. Lembrancinhas, souvenirs. Alguma coisa você vai trazer. E mesmo se você não comprar assinado, que eu acho quase impossível, você não vai estar com a mesma paciência e o mesmo tempo pra arrumar a sua mala na volta como você teve na ida. Então, se você levar a mala cheia, vai ser difícil de caber tudo de novo. Além disso, é legal levar uma mochila pequena ou uma bolsa. Porque você pode estar numa viagem grande e querer fazer uma viagem curta dentro dela, algum bate e volta. E aí você não vai precisar ficar levando uma mala gigante ou também comprar uma bolsa na hora. Leve os remédios que você costuma usar sempre. Por quê? A depender do lugar que você tiver, você não vai conseguir comprá-los. Primeiro porque você não sabe o nome deles lá ou o remédio equivalente em outro país. E mesmo que você saiba, a política de venda é muito diferente. Às vezes eles não podem vender sem receita mesmo. Voltando à questão da sua bagagem, utilize alguma coisa nela que deixe ela única. Seja uma fita, um enfeite, uma capa, qualquer coisa. Porque vão ter muitas malas no mesmo avião que a sua. E é muito possível que tenha uma mala igual ou muito parecida. E por mais que você saiba, não, eu tenho certeza que essa é a minha mala, eu não tenho como confundir porque tem esse rasgo aqui, ok. Só que a outra pessoa que tem a mala igual, ela não sabe disso. Às vezes ela não viu esse rasgo, às vezes ela não está prestando tanta atenção quanto você, às vezes a mala é emprestada e ela não tem certeza de qual é a mala dela. Então se você colocar uma coisa bem chamativa, você vai ter certeza que é a sua e ninguém mais vai pegar. Agora entrando na questão financeira, antes da viagem, veja todo o dinheiro que você está levando e divida pelos dias que você vai ficar lá. Assim você vai ter uma média de quanto pode gastar por dia. Caso você vá levar cartões de crédito ou débito para uma viagem internacional, e às vezes até mesmo nacional, você precisa ligar para o banco antes, avisando que você vai fazer essa viagem, que você quer desbloquear o cartão para a viagem e que você quer habilitar para usar no exterior. Porque senão você vai chegar lá e você não vai conseguir usar o seu cartão. Outra dica essencial para o aeroporto é você chegar cedo. Eu sei que geralmente falam Ah, voo nacional chega com hora de antecedência. Chegue duas. E voo internacional chegue com duas horas. Chegue três ou quatro. É muito fácil acontecer o imprevisto, no trânsito ou lá no aeroporto mesmo. Comigo mesmo já aconteceram vários imprevistos, mas por sorte eu sou muito adiantada com o voo. Então eu sempre tive tempo de sobra. Na verdade, mesmo me antecipando, eu já acabei ficando em cima da hora por conta de imprevistos. E além de chegar antes, fique muito ligada no portão de embarque. Sempre tem umas televisões no aeroporto informando o portão de embarque de cada voo. Não confie no portão de embarque que está na passagem, porque é muito comum o portão mudar e você não perceber, você não escutar no microfone, ninguém vem te avisar e você vai acabar perdendo o seu voo estando no aeroporto. Isso vai ser muito frustrante. De 10 em 10 minutos, cheque a tela, porque vai valer a pena. Eu acho que muita gente já sabe que não pode colocar líquidos com mais de 100ml na mala de mão. Mas não é simplesmente com mais de 100ml de conteúdo. É com mais de 100ml a caixa que ele está. Se você levar 10ml e uma caixa de 200ml, eles não vão deixar você passar. E outra coisa, não adianta levar um monte de frasco de 100ml, porque em vários lugares eles te dão um saquinho e você tem que enfiar tudo o que você tiver de líquido e pastoso e cremoso ali dentro. E o que não couber ali, você vai ter que jogar fora. Eu já vi acontecer isso com pessoas que eu conheço. E se você não quiser perder nada do que você está levando, faça uma triagem antes. Coloque o máximo que você puder de líquido na mala que você vai despachar e leve o mínimo na mala de mão. Outra coisa que não pode em bagagem de mão, eu acho que a maioria das pessoas já sabe, são objetos cortantes. Mas eu estou falando aqui porque sempre que eu passo lá na segurança, eu vejo muita tesoura no lixo, muita faca, muito canivete e eu fico pensando meu Deus, como assim? Já na bagagem que você vai despachar, você não pode colocar eletrônicos. Todos os eletrônicos você tem que levar na sua mão. Até por questão de segurança mesmo, né? Primeiro que na bagagem que você despacha, você pode perder, quer dizer, você não, que não está com você, mas a companheira pode perder e você nunca mais vai ter o seu eletrônico que com certeza custou caro. E fora isso, você tem que lembrar que são várias malas sendo transportadas e jogadas e seu eletrônico vai ficar se debatendo lá dentro e é bem possível que ele chegue quebrado. Inclusive, já que a gente entrou nessa questão da bagagem de mão, levem tudo que vocês podem precisar nela. Por exemplo, levem uma muda de roupa, levem todos os seus documentos ali dentro. Coisas de higiene pessoal, calcinha principalmente, porque você pode perder a sua bagagem que despachou e você só vai ter a sua bagagem de mão. Então, pelo menos, você vai ter o mínimo ali para passar um dia enquanto você está resolvendo a outra bagagem ou comprando novas coisas. Priorizem viajar com roupas leves e confortáveis. Não coloca uma calça justa, um salto. Claro, isso não é proibido e não tem nenhuma regra, mas eu já viajei muito e eu sei que é muito mais confortável você passar horas no avião, você vai poder relaxar, vai poder dormir. Vale muito a pena, gente, sério. Se for uma viagem longa, é importante que você levante algumas vezes no avião e faça exercício, ande no corredor de um lado para o outro, fique em pé um pouco conversando ou fazendo outra coisa, porque a sua circulação precisa disso. Para evitar tampar o seu ouvido no pouso da decolagem, mais que um chiclete, isso vai resolver o seu problema. Caso você esteja viajando com um bebê, ele precisa ser amamentado nesses momentos. Para evitar o jet lag, tem algumas coisinhas que você pode fazer, como por exemplo, assim que entrar no avião, mudar o horário do seu relógio e também do seu celular. Outra coisa que ajuda é você tirar vários cochilos durante o voo. A próxima dica em relação à foto. Para você tirar fotos legais em viagem, que não vai aparecer uma multidão de gente, afinal você provavelmente vai estar vendo pontos turísticos e eles estão sempre cheios, eu dei uma dica muito legal no meu vídeo da Rússia, eu vou deixar ele aqui no card. Confere lá que vocês vão gostar da dica. Caso você esteja em alguma viagem internacional, não fique achando que você vai ter direito à meia entrada, a pagar menos porque é idoso. Esses descontos são muito difíceis de encontrar lá. No máximo, você acha, assim, desconto para estudante do país. Então já vai esperando pagar inteiro em tudo. E deixa para se surpreender caso haja algum desconto, né? Para economizar na hora de comer, basta você procurar estabelecimentos onde os locais comem. E não é muito difícil, gente. Às vezes você está, assim, numa rua principal que só tem restaurante chique, caro. Se você for para a rua de trás, é onde os locais comem. Então não é longe, não é difícil de achar e você vai comer uma ótima comida por um preço muito barato. Isso tanto em viagens nacionais como internacionais. Outro ponto importante em relação a dinheiro é anote os seus gastos. Sério, todo dia, de noite, chegue no hotel e anote tudo o que você gastou, por mais barato que seja. Porque às vezes, cara, parece que o dinheiro voa e aí a gente fica desesperado. Ai, meu Deus, será que eu perdi? Será que caiu? Não, você gastou mesmo. Eu sei que isso acontece. Então, anotem tudo porque vocês sempre vão ter noção de quanto vocês têm, de quanto sobrou no dia, de quanto você não pode gastar. Pra entrar em igrejas durante a viagem, eu recomendo que vocês não vão de regata e nem de short. Sempre cubram os ombros porque várias igrejas não permitem que vocês entrem assim. Minha última dica é pra vocês conferirem a minha playlist de viagem que vai estar aqui no card porque lá eu já dei várias dicas legais, inclusive como viajar de graça, hospedagem, transporte de graça e até mesmo como ganhar dinheiro durante a viagem. O link também vai estar na descrição, tá? Se vocês não conseguirem clicar no card e na sugestão de vida que vai aparecer aqui daqui a pouco. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e o comentário porque isso me ajuda muito. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra receber os vídeos que vão ao ar três vezes por semana, tá bom? Toda terça, quinta e sábado. Aproveita e me segue no Instagram que tá aqui na tela porque lá tem várias fotos das viagens que eu fiz. É isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho